Anitta, você me permite fazer uma... fugir um pouquinho do roteiro? Pois não. A nossa fundação Casper Líbero sempre teve ligação com as grandes equipes, com os grandes times de futebol. E em alguns momentos uma equipe é mais feliz, outra menos. Por exemplo, vocês estão reparando que até pela naturalidade do ano, o Corinthians tem um número muito grande de premiados, porque esse foi o ano do Corinthians. Em outros anos, outras equipes tiveram um número maior de premiados. E nós... eu estou muito feliz aqui olhando aqui de cima, tem luz e tal, mas dá para a gente reparar que apesar do São Paulo aparentemente não ter nenhum ganhador, o São Paulo mandou representantes aqui. Eu acho isso muito legal, esse tipo de ligação do clube com a nossa fundação, que é o maior respeito pelo São Paulo. A Thaídio Guerreiro, por favor, dá uma chegadinha aqui. E o São Paulo, com todas as dificuldades do ano, o São Paulo acabou ficando entre os quatro melhores do campeonato e estará na Libertadores do ano que vem. Por favor, um aplauso ao São Paulo Futebol Clube, na pessoa do Thaídio Gil Guerreiro. Não há nenhuma placa, não há nenhum troféu, não há nada, simplesmente é nosso reconhecimento, pelo espírito esportivo demonstrado pelo São Paulo. Obrigado, viu, pela consideração com a gente, com a Fundação Cosper Líbrio, com a Gazeta, pela presença de vocês aqui. Você não tem corcunda, mas vou passar mal aqui. Eu não podia deixar de estar presente, estar sempre com você, a gente está o ano todo com você. E o fato de não ter sido o ano feliz não nos deixa estar fora de você. É um prazer estar com você. E eu tenho certeza que nós vamos melhorar no próximo ano a grande torcida são paulina que assiste você, que no ano que vem nós vamos ter craques aqui, ok? É, a nossa torcida também tem Libertadores, tem um monte de coisa. São Paulo é muito grande e é muito importante para todos nós que São Paulo esteja bem. Obrigado, viu, Thaídio? E parabéns a todos os premiados que estão aqui. Obrigado pela gentileza, Thaídio. Valeu. Muito legal, muito bacana. Obrigado.